Ela vai na praia de manhã Colher os melhores raios de sol Medita pra manter a mente sã No corpo tatuado um girassol Um mergulho pra acordar Bem-vinda ao mar, salgado lá Ela é o trope alucinante De uma onda gigante Depois de surfada, nada mais é como antes Não é pra iniciantes Ela é o perigo constante É viciante Lê um livro de fronte pro horizonte Sob a luz do som reflete mais que o diamante Independente Interessante Inteligente Ela tem classe e se garante Ela é perfeita Da cabeça aos pés Guerreira sonhadora Uma mina de fé É Sabe bem o que quer Sorriso de menina Atitude de mulher Ela vai na praia de manhã Colher os melhores raios de sol Medita pra manter a mente sã Medita pra manter a mente sã No corpo tatuado um girassol Um mergulho pra acordar Bem-vinda ao mar Salgado lá Livre, leve, louca Solta como o vento Não se prende a nada Quer tudo ao mesmo tempo Não quer ser cobrada Só quer amar e ser amada Anda cansada de relacionamento Não quer mais mentir Também parou de se iludir Cantou pro ex foda-se E hoje só quer se divertir Respeita a natureza E ama os animais Pensa duas vezes Em tudo que faz Dispensa o refri Pra tomar um suco Ela é de biquíni Malandro tem um surto A melhor companhia Na altinha ou na trilha Mas que o sol ela brilha Ela é uma pérola Esculpida de areia e sal Mas pera lá Pra ter ela tem que ter know-how Ela é perfeita Dá cabeça aos pés Guerreira sonhadora Uma mina de fé É Sabe bem o que quer Sorriso de menina Atitude de mulher É Ela é perfeita Dá cabeça aos pés Guerreira sonhadora Ela é uma mina de fé É Sabe bem o que quer Sorriso de menina Atitude de mulher O que quer QUE Tak Sabe bem o que quer Essa attividade é Algumidade Ela é